Eu sou o cara que tem mais Sorte no mundo Azar de quem perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente saiu E ficou pro café E pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar Tua pele bronzeada e a boca vermelha E esse sorrisão de orelha a orelha Vai me faltando o ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara que tem mais Sorte no mundo Azar de quem perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo E amanhã vai ter de novo E às nove da manhã Quando você acordar E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando É que a gente só saiu pra jantar E ficou pro café E foi ficando E foi ficando A gente só saiu E ficou pro café E pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Que te vê chegar